Hello meus amores, eu sou a Isa e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, que saudade eu tava de falar isso. Hoje eu vou mostrar o meu dia aqui pra vocês, ele tá um pouquinho agitado, então eu acho que vai ser interessante pra vocês verem o que eu tô fazendo aqui no Brasil, como que tá sendo minha rotina, e cada dia de uma forma, né? Já tomei meu café da manhã, eu fiz uma tapioca com ovo, esqueci de mostrar, e agora estou tomando café com leite, o Rô fez pra mim naquela maquininha, maquininha não, né? Tipo uma chaleirinha italiana que faz café, não é chá, é café, uma cafeteira, Isabela. Uma cafeteira italiana, aquela bialete. Aí ele fez pra gente. Inclusive, mozão da Oi tá aqui estudando. Gente, ó, o pessoal do YouTube, o Rodriguinho está de aparelho. Gente, preciso colocar umas roupas aqui pra lavar, e vocês vão ver aqui comigo como que colocam. Muito obrigada, nada demais. Dobrei aqui algumas roupas que já lavaram, aí agora preciso dobrar essa também, e colocar as outras roupas. Eu tava com essa camiseta outro dia, e aí eu fui fritar carne, né? E aí, gente, ficou tudo aqui. Agora torcendo pra sair, né? Que eu demorei pra tirar. Então, bora. Uh, 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 uh Sai correndo de casa Tô indo lá na Minasa Cheguei Esqueci o número do apartamento Apertei sem querer o 6 E é o 6 Gente, que cabeça de tonguinha Cheguei, ó Na Minasa, nós estamos aqui Amandinha e Lua Estamos aqui, vim ajudar a Lua em algumas coisas Pra uma viagem dela E também trabalhar nas extensões Que estão indo para o Japão A gente ainda tá em 2023 Esse ano, no caso Vim pro escritório da minha mãe pra poder Ir pra casa daqui com a minha irmã Estou esperando ela agora Esqueci de tomar Uber, mas já saí da Minasa A gente ficou basicamente o dia inteiro O dia inteiro não, né? Da hora que eu cheguei aqui foi mais ou menos a meio de 40 Até agora umas 4 e 40 E aí tô aqui Esperando a minha irmã Pra poder ir pra casa Já estou aqui com a minha irmã E Dona Ariel Pegamos um maczinho E a gente tá com fome Já em casa E rapidamente já coloquei roupa de academia Antes que eu desista A minha irmã quer ir Aí vamos juntas Partiu Ari vai ficar aqui, né? Bananinha Tô zoando, menina Tô zoando, menina Tamo subindo agora, gente Já em casa de banho tomado Tava fazendo jantar agora E estou me preparando porque eu vou ter uma consultoria em breve Aí, ó, toda vez que eu faço consultoria Além da chamada Eu sempre escrevo tudo que a gente tá conversando Num arquivo pra depois enviar pro cliente Ter acesso a todas as informações que eu passei pra ele na chamada Tem um bebê aqui comigo hoje Tem um bebezinho aqui comigo hoje, né? Sabe o que a gente tá assistindo, gente? Algo que tanto eu quanto a minha irmã Tô indo à montanha Tô indo à montanha Gente, hoje é um dia muito especial Ontem que foi meu aniversário 26 de janeiro E hoje é sábado, dia 27 E tô indo passar a noite do dia 27 pro dia 28 No hotel, no Hilton Morumbi Pra comemorar com algumas amigas próximas E a gente vai fazer uma festa do pijama Então, em parceria com o Hilton Vou fazer essa festa do pijama Mas tô aqui com a minha irmã Tá dirigindo E tô muito animada Vou mostrar tudo pra vocês Eu consegui me organizar um pouquinho com antecedência Então, eu comprei, assim, tipo Algumas decorações Consegui parceria com bolo e docinhos Consegui parceria com o nosso jantar também Então, eu tô levando tudo isso pra lá Pra gente fazer uma festa muito divertida E o tema é, tipo assim Tudo rosa, sabe? Então, ó Minhas unhas aqui, tudo rosa Mandei todo mundo comprar pijama rosa também E vai ser muito divertido Acabamos de chegar aqui no Hilton E estamos esperando pra fazer check-in, né, B? Sim E a gente tem direito a uma vaga Então, a gente já deixou o carro Porque a gente veio de carro Mas que não sei, sabe? Agora estou animada pra começar a montar as coisas no quarto Cuidamos o chiquinho Aqui já Estela Opa, foca Com as coisas que tem no hotel Como eu já vim aqui no Hilton, né Então, eu já sei Eles que não sabem Mas aí já pegamos aqui O nosso quarto fica no 16º andar E vamos ver Gabriela errou o número Uma pra esse lado É pro outro lado Às vezes que eu vim aqui com o roxo A gente ficou no 7º andar Algo assim Vamos ver A gente está curioso pra saber se você tem visto ou não Chegamos aqui no quarto Esse é um dos quartos, tá? Então, esse quarto seria pra três pessoas Aí aqui É que a gente já está bagunçando Aí eu quero mostrar pra vocês antes de bagunçar Aqui tem tipo um deskzinho Mesa de casal Aí eles colocaram essa mesa extra Pra três pessoas E aqui a vista Que é super bonita também Ó São Paulo E a ponte da estalhada ali A marginal Bem bonito, né, gente? Esse prédio eu acho muito legal Aí pra vocês entenderem Aqui tem uma porta Entre dois quartos, né Entre esses dois quartos Aí, tipo, ela está fechada Eles já abriram Aí você abre E entramos para o outro quarto Então aqui temos mais um quarto Isso daqui são duas camas de solteiro A vista é a mesma Porque estamos literalmente um ao lado do outro Tá vendo? E aqui tem o banheiro também Mesma coisa Uma deskzinha E aqui é o banheiro Então esse banheiro eu tenho a impressão de que ele é um pouquinho maior Então aqui é onde faz, né, as necessidades Chuveiro Banheira Eu E para duas pessoas Gente, olha o que descobrimos Que a cama fica em pé E tem rodinha Isso é genial Puxa, olha Gente, é demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terço por aqui, gente, ontem nem terminei o vlog Mas já estamos aqui num novo dia Gente, vocês estão vendo que eu estou meio bronzeadinha? Talvez vocês não vejam tanto Mas eu tô vermelhinha aqui Meu cabelo ali tá meio dourado, assim, ó É verão, né? Verão chama, tava com saudade disso Mas, gente, eu queria, na verdade, vir aqui falar O porquê que eu fiquei sem postar novamente no YouTube E a real é que não tem outro motivo sem ser Eu não estava conseguindo focar E aí, gente, toda vez que eu não consigo focar em algo Ou eu deixo quieto até eu conseguir focar Ou eu fico fazendo pelas coxas E como eu não gosto de fazer pelas coxas, né? Assim, de qualquer jeito Eu preferi parar de uma vez por todas E, assim, nessa volta pro Brasil Foi mil coisas aconteceram Mil coisas estão acontecendo Quem sabe em breve eu compartilho aqui com vocês E aí eu também não tinha uma editora Então, se der tudo certo, esse ano eu vou ter uma editora E eu consigo só gravar, enviar pra ela E ela vai editar os vídeos aqui E postar pra vocês Vai ser ótimo voltar com essa frequência que eu tinha Fora que também tem a readaptação Às vezes nós, criadores de conteúdos e influenciadores Passamos por isso mesmo Às vezes é difícil de você conseguir manter Todas as redes sociais funcionando É de forma frequente, constante É muito desafiador, gente Vocês não têm ideia do por trás E então acho que é meu papel e meu dever Falar disso aqui pra vocês Nem sempre a gente tá bem Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo Parece que a gente dá conta de tudo Mas, na verdade, não é assim que funciona Então, por isso que eu gosto sempre De deixar claro isso pra vocês E espero que vocês tenham gostado desse vlog E não compartilhei tanta coisa Porque realmente o meu dia não foi tão cheio assim Mas, conforme forem dos meus dias Eu vou compartilhando tudo com vocês Um beijo E até o próximo vídeo